E o WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, quarto vídeo dessa série aí bem legal, bem emocionante, jogando o dominó em dupla online. Já chega deixando o seu like, compartilham, se inscrevam e deixem seu feedback aí nos nossos comentários. Lembrando que a gente vamos estar jogando aqui partidas em dupla. Vamos lá, só procurando aqui o nosso oponente, lembrando que somos o time azul e o nosso oponente é o time vermelho. Vamos lá galera, vamos começar a partida aqui, lembrando que a gente vamos estar dando dicas para vocês de cada jogada, de cada sequência. Vou sair aqui com a cena obrigada, o fundamento aqui do meu parceiro é quebrar esta cena, o ideal, porém como ele jogou a bomba de ice aqui também foi uma jogada interessante. Como eu falei também galera, eu saí com a cena obrigada, então automaticamente a chance de eu ter cena na mão são bem pequenas. A gente aqui temos duas, mas nem sempre é desse jeito aqui. Aqui eu só tinha o duque de ice para jogar, eu era dois ice, dois duques, como a bomba de duque está fora, não vou jogar dois duques, simplesmente vou botar ali o ice. Já passamos, nosso parceiro está na vez, nós não temos nem duque nem ice, meu parceiro tem duque aqui, a chance aqui, a opção é rasgar essa bomba de duque. Já rasgou e a gente temos que evitar agora de botar liso, que entra o duque, que provavelmente pode ser tudo dele. E também aqui, vamos ver, duque de terno, de quina, duque de liso que eu falei, vou botar esse liso, vou botar a cena. Duque de quina, é isso aí, duque de quina e duque de liso. Passou, passou, é tudo do meu parceiro, meu parceiro está com três pedras, ares de liso, ele jogou, passamos também, quadra ali, ou vai deitar ou vai matar, deitou. Quina, nosso parceiro passou, nosso oponente, perdão, nosso parceiro está com uma pedra só, pode entrar uma cena aqui, a cena atrapalha nosso parceiro, viram só? Acabou passando, esse terno ali, é, esse terno ali, é, bem duro. Nosso parceiro bateu, conseguimos fazer aí 25 pontos, lembrando que essa partida aqui é 100 pontos, quem fazer 100 pontos primeiro, ganhar. Vamos lá agora, galera, recapitulando aqui, nosso oponente saiu, eu tenho que quebrar essas duas pedras dele. Nosso parceiro já quebrou um lado, a gente pode fazer aqui dois duques, é o ideal. Ó, a quina está mole, eu tenho a bomba de cena e cena de duque. O oponente, se a gente deitar a cena, ele vai virar duas cenas, se a gente deitar a bomba de cena. Aqui, nesse caso aqui, a gente poderia fazer outra jogada, se a gente joga a quina de liso, a nossa última quina, que a gente vai estar jogando fora. Agora, aqui é mais uma jogada arriscada, deixar essa cena livre ali, para ele virar duas pedras, que como eu falei aqui, acabou virando. Só que ele virou ao contrário, ao invés de ele virar duas cenas, ele virou duas quinas. Ok, menos mal, eu já vou quebrar essa quina dele aqui. A chance também dele ter virado duas quinas é para ter entrado essa quadra aqui, tá, galera? É uma estratégia também muito boa, de você puxar o jogo para você. Com certeza ele virou essas duas quinas para vir a quadra, provavelmente deve ter mais quadra na mão. Ó, puxou a cena, que foi a pedra que ele saiu, a gente já vai segurar aqui para quebrar essa cena dele, ó. Eles estão jogando ali duro contra a gente, prestando atenção nisso daí. Se ele quebrar a cena, é porque ele não tem duque, porém ele já jogou aqui no duque. Duque de Ais, se entrar, deixa eu ver, a quina ali a gente jogava. A gente não vamos deitar essa bomba de terno. O duque aqui, ó, a pedra dura, ó, como eu falei. Eu joguei o duque, o duque é um duro, passou, se a gente joga terno. O terno era bem mole, agora é a hora de rolar a bomba, né? Você tem que saber a hora certa de rolar a bomba, galera. Tem que saber a hora certa, você tem que saber jogar a pedra dura. Porque jogando pedra dura, você vai conseguir dar passe no seu oponente tranquilo. Ganhamos, ganhamos a partida, o nosso parceiro jogou para fechar. Quem sai agora é o nosso parceiro. A gente não tem cena, só a bomba de duque. Ok, não temos cena, vamos infelizmente quebrar o jogo do meu parceiro. Quadra, a gente temos apenas uma, nosso parceiro botou um Ais ali. Quadra, vou jogar no, deixa eu ver aqui, terno. Deixa eu ver aqui, a gente vai abrir o jogo, tá galera? O meu parceiro jogou cena de Ais aqui, só que aqui você pode jogar na pedra dele. Porque aqui, na lógica, não é a pedra dele. A pedra dele é o liso, ou seja, vou deixar essas duas pontas aqui para entrar o liso para ele. Quadra de liso, quina de liso está fora. A quadra de cena ali é dura, mas meu parceiro joga liso, olha só, como eu falei. Meu parceiro está querendo pedra de liso para ele. Eu passei, ele passou também, infelizmente. O terno, a gente temos muito, eles estão cheios de cena. Deu ruim jogar a quina ali agora. Deixa eu ver, duas pedras. Tem que dar um passe nesse oponente à direita. O que travou o nosso jogo aqui é esse terno, que o meu parceiro não tem. Agora deu ruim. Aqui entra terno nesse duque. Ali está com a pedra só. Deixa eu ver, terno de quadra, terno de Ais. Eu vou só rolar a bomba de duque aqui. Vamos só rolar. Não temos muita coisa a fazer. Acabou passando. Aqui ele está com quina de quadra. A gente pode fechar o jogo ou não. Acabou indo terno de Ais. Aqui ficou com a pedra só. Se o... Ah, meu parceiro não bate o jogo. Nós também não batemos. O que pode acontecer ali é ele matar essa bomba de Ais. Ok. Nosso oponente agora à esquerda vai sair o jogo. Não temos cena. Já estamos com o jogo aqui não tão bom, não tão ruim. Nosso parceiro tem que segurar nosso oponente aí. Como eu falei, não temos cena. Já passamos de cara. Nosso parceiro botou duque de lixo. Será que nosso parceiro não tem cena? Se ele tem cena e segurou... Não sei. Atrapalhou um pouco o nosso jogo. Mas vamos lá. A vida que segue. Pode ser também que ele está cheio de lixo. Ou cena de lixo está na mão dele. Muito relativo. Vou botar essa quadra aqui. A quadra... A gente pode liberar logo essa quadra de cena. Que é a pedra bem dura. E se tivesse aqui ele já liberava as quadras dele. Ó, meu parceiro botou a quadra de cena. Ok. Como eu falei, nosso parceiro tinha cena. Aqui ele travou também o nosso oponente de sair jogando a cena aqui. Então vamos lá. Quina, duque. Quina. Quina entra cena. Quina de terno. Quina de raiz. Qualquer jeito vai entrar uma cena nessa quina. Vou só deitar essa bomba de duque. Não é muito jogo, né? A gente segurar essa bomba de duque. Nosso parceiro passou. Passou em pedra mole, cara. Quem diria que ele ia passar nessas pedrinhas aí. Porque qualquer pedrinha aqui que eu jogasse aqui, ó. Quina de raiz. Quina de terno. Ia travar com cena. Só que nosso parceiro passou na quina ali. Mais ou menos mole, né? Nem chega a ser tão mole. Porque a gente tem uns duas na mão. E que vai travar nós essa quina de cena. Que é justamente a quina que nós não temos. Ó, aqui agora foi interessante. O meu parceiro não tem quina. Claro que eu vou quebrar essa quina. Só tô vendo com qual quina que eu vou quebrar. Quina de terno. Não vou quebrar com esse terno. Porque o terno tem vários ternos já na mesa. E o ice aqui é bem mole. Bem, bem, bem mole. Bota a cena, parceiro. Se você tiver a cena... Ih, rapaz. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Agora só entra ice pra ele. Ó, só vai entrar ice. Se ele tiver ice, com certeza vai ter. Impossível não ter. Cinco ice fora. Se o cara não tiver ice, é muita sorte. Muita sorte pra gente. Vamos lá. Vamos sair o jogo aqui. Bomba de cena. Não temos terno. Não temos duque. Jogo praticamente horrível, cara. Horrível. Vai atrapalhar muito a gente, ó. Viram só? Vai atrapalhar aí muito. Vou botar essa quadra aqui. Porque como a gente não temos duque nem quadra, nem terno, perdão, a gente ainda consegue ficar um pouco no jogo. A gente vai depender do meu parceiro aqui agora. Se ele tiver terno, rasgar esse terno aí já ajuda. Fez certo. Botou o liso ali. Deixa eu ver. Duas quadras. Vou tentar duas quadras pra dar passo. Demos o passo no oponente. Se a gente passar, nosso parceiro fica na vez. Já quebrou a quadra ali. Será que ele não tem ice, cara? Vou deitar essa bomba de ice aqui. Vou deitar a bomba de ice, porque a gente sai o jogo e não tem porquê a gente segurar essa bomba. Jogou uma pedra ali. Nosso parceiro também, ó. Isso aí. Eu ia falar isso agora. Nosso parceiro tem que botar essa cena pra nós. Porque foi a pedra que nós saímos. Agora, galera, se eu virar duas cena, entra terno, que nós não temos, porém entra liso. Se eu virar dois ice, entra duque, que nós não temos. Vou virar aqui dois ice. Se a gente virar dois ice, entrava duque e entrava terno. Não, terno já tá aqui. Entrava duque e entrava quina. É isso aí. Vou botar essa aqui agora. Na cena lá vai entrar liso. Nosso parceiro quebrou. A gente pode passar ou bater nesse liso aqui. É, o duque aqui é bem mole, cara. Não é possível que esse cara vai ter o último liso ali. Se ele tiver e mata a nossa bomba, não tinha. Batemos. Ganhamos. 96. Quatro pontos, cara. Vamos lá. Vamos tá coçando. Vamos ganhar essa partida. Não temos liso. Batemos com a bomba de liso. Porém, agora não temos liso, ó. Nesse caso aqui eu tinha que quebrar o jogo do oponente. Como eu não tenho liso, vai ser difícil. Aqui não nos resta nada a não ser rolar a bomba. Rolamos a bomba. O oponente jogou o quadro e duque. Temos três duques na mão. Interessante. Primeiro duque ali saindo. Travou a gente agora essa pedra de ice. Travou um pouquinho. Vou jogar a quadra de terno. Vai ser difícil quebrar esse liso aqui, cara. Fazer ele quebrar. Ó, já virou dois liso pra cima do nosso parceiro. Tá interessante esse ice. Ainda assim quebrou o nosso jogo, né? Porque tem esse liso aqui ainda na mesa. Eu vou virar. Se tivesse jeito, eu viraria dois ice. Nesse caso aqui só vou rolar a bomba porque o ice de liso já tá na mesa. E é uma pedra dura. O ice de terno também era dura, né? Porque o liso tá ali. Só que a chance dele ter uma bomba de terno ali e rolar era bem grande. Ó, quina de liso já tá na mesa. Nesse caso aqui não tem jeito, cara. Qualquer pedra que eu jogue aqui ele joga. Liso, né? O liso é bem fresco pra ele tá jogando. E entra a cena. Olha só a cena abençoada. O ice vai entrar terno. Esse jogo aqui... É, tem que torcer pra vir um... Deixa eu ver, o Duke não vem. O Duke é praticamente impossível. Esse ice vem na hora boa. Será que esse aqui tá com a bomba de terno, cara? Tá na mão do meu parceiro. Pular. Nós batemos o jogo ainda. Ganhamos o jogo. Praticamente foi um jogo ganho aí. Foi muito fácil. Gostaram desse vídeo? Deixa seu like, compartilham, se inscrevam. E deixa seus comentários aí também que é muito importante. Gostei muito, galera. Faltava apenas 4 pontos pra nós jogar. Pra nós ganharmos, né? E acabaram dando pontos pra nós aí no final. Mas o jogo aí foi bem legal, foi bem interessante. Beleza? Então até o próximo vídeo. Tchau e fui!